Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto do Poder Executivo que determina que prazos para cumprimento de providências processuais da administração do Estado, como o impugnar e recorrer, sejam contados em dias úteis. Eles serão suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. Continuarão a ser contados em dias contínuos os prazos para o recolhimento de tributos e multas, atendimento à fiscalização, cumprimento de obrigações acessórias e outras obrigações por parte do contribuinte. O objetivo é evitar disparidades em relação a processos administrativos que têm tramitação regulada por leis distintas. A matéria foi aprovada e segue para a análise do governador. Votado o projeto que atualiza benefícios fiscais para patrocinadores de eventos culturais e esportivos. A proposta dos deputados André Siciliano e Célia Jordão quer garantir segurança jurídica sem aumentar a renúncia fiscal estadual. A norma vigente garante incentivo fiscal de até 3% do ICMS recolhido em cada período de apuração para patrocínio de projetos culturais e esportivos nacionais e de até 1% para produções culturais estrangeiras. A mudança proposta no novo projeto é para incluir na legislação vigente a expressão cada período de apuração. Além disso, o texto estabelece novas regras de incentivo quando não existir imposto a ser recolhido. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Então, nós já temos uma lei estadual que prevê o patrocínio a projetos socioculturais e sócios esportivos através da renúncia fiscal. Com essa alteração que nós trazemos na lei, essa possibilidade de patrocínio, ela será ampliada. De que forma? Porque a lei atual, que é de 2018, ela traz um conceito que não é expresso na sua definição. Com isso, obviamente, a fazenda acaba interpretando a lei de 2018 de maneira restritiva. E com isso, muitos projetos deixam de receber patrocínio. E no Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente, dia 8 de março, as mulheres poderão pagar ingressos com valor de meia entrada em estabelecimentos, casas de espetáculo e outros locais que realizem eventos culturais, de lazer e entretenimento no Estado. O benefício é exclusivo para esta data e os locais ficam proibidos de alterarem o valor inteiro dos ingressos. O projeto do deputado Valdeci da Saúde foi aprovado e segue para a análise do governador. E pode ser criado no Estado um programa de estágio para estudantes de pedagogia e psicologia que sejam alunos de universidades estaduais. De acordo com a proposta do deputado Samuel Malafaia, o estágio deverá ser realizado prioritariamente para atender crianças e adolescentes com deficiência que precisam de um acompanhamento educacional especializado. Essa proposta recebeu 10 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E o Estado pode ser autorizado a criar um programa de conscientização da população para doações, reaproveitamento e distribuição de medicamentos em condições de uso. O programa Farmácia Amiga também deverá orientar sobre a destinação final adequada para medicamentos que não possam mais ser utilizados. O projeto, do deputado Carlos Macedo, quer ainda que o serviço funcione como complemento das farmácias básicas do SUS. O projeto recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões. Esses medicamentos, uma vez avaliados nos pontos de descarte que o Poder Executivo vai determinar, por profissionais de vigilância sanitária, por farmacêuticos, o que for reprovado vai ser feito um descarte de forma adequada. E o que estiver bom serão disponíveis à população que necessita e de princípios ativos que às vezes não estão disponíveis nas farmácias do SUS ou distribuição gratuita. Doadores regulares de sangue e medula óssea podem ser incluídos no grupo prioritário para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no Estado. Os doadores deverão comprovar que realizam o procedimento anualmente. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. A doação é mais do que um ato de generosidade, ela salva vidas. Ela permite que uma pessoa tenha uma continuidade de vida saudável. Então, acho que nada mais justo do que a gente dar prioridade a essas pessoas no atendimento médico quando se tratar de vacina, seja qualquer tipo de vacina. A utilização de radar móvel, estático ou portátil para a ferição das velocidades de veículos nas rodovias estaduais pode ser proibido. De acordo com a proposta da deputada Lana Passos, o controle das velocidades só poderá ser feito por instrumento ou equipamento fixo em local definido e sinalizado. O projeto recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. Não adianta a pessoa estar numa pista e ser pega de surpresa do nada sem ter o conhecimento que tem um radar ali. Então, eu acho que isso é inadmissível. Estamos lutando para que seja tirado, sim. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. Ele passar por uma via achando que está tranquilo e está cheio de radares móveis mutando o tempo todo. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas. O motorista em si não pode viver de pegadinhas.